Além do ritmo intenso de treinos, o Sampaio está encarando ao mesmo tempo duas competições. Pelo estadual, a equipe vem mostrando um bom desempenho em campo. No último jogo, venceu o Cordino por 2 a 0. Os dois gols foram marcados por Maxwell Samurai. Fiquei feliz mais também pela equipe, entendeu? Porque a gente sabe que é difícil o trabalho, é uma competição bem difícil também. Mas é isso, a gente fica feliz e espero continuar fazendo gols. Já pela Copa do Nordeste, a primeira partida não foi lá das melhores, com várias falhas sendo cometidas pelo grupo. Depois de uma estreia desastrosa, perdendo para o Ceará por 5 a 0, o atual campeão da Copa do Nordeste volta a campo neste sábado. Desta vez, para enfrentar o Confiança. Com fôlego renovado, a equipe aposta no apoio da torcida para superar o adversário. Já conclamando o nosso torcedor para comparecer no sábado, às 16h, no Castelão, para que nós possamos realmente fazer um grande jogo com o apoio total do nosso torcedor e marcar três pontos e ficar entre os quatro primeiros. Flávio Araújo continua fazendo mistério em relação à escalação e esquema tático. Nossa equipe de reportagem, mais uma vez, só pôde acompanhar os minutos iniciais do treino. Entre os jogadores, as expectativas são boas de que, dessa vez, o time arranque e consiga se recuperar dentro da competição. Estamos preparados, focados para este jogo, totalmente concentrados, esperando fazer um bom jogo e podemos vencer também dentro de casa, que o nosso torcedor também está esperando por este jogo da Copa do Nordeste. Somos os atuais campeões da Copa do Nordeste, então, esperamos fazer um bom jogo.